E aí net ς etva et gonna etva 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 etfr etma c Bo-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Bo-bo-bo-bo-bo-bo-ta-ta-ta Ela não te quer ao lado, ela só quer Botar lo de lado a lado, botar lo de lado a lado Bot-bot-botas, botas, botas De lado a lado, botar lo de lado a lado Botar lo de lado a lado, con ela não há hora Vamos a fazer agora Botas, ela te tem agarrado Quando nos move de lado a lado, de lado a lado De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado Botas, 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 botas Ela não se enamora, lo faz sem demora E te botas de lado a lado, te botas de lado a lado Te botas de lado a lado, te botas de lado a lado Te botas de lado a lado, te botas de lado a lado Te botas de lado a lado, te botas de lado a lado Pai!